Olho aí no jogador do Clube Atlético Penapolense, esse aí é o Frank, passa pro João Vitor de trás, João Vitor tem a primeira finalização pra equipe, consegue roubar de volta e faz o passe pro Rogerinho, tá bem na partida, outro drible, Rogerinho vai fazer tudo sozinho, no que bate, pega! Outra vez o da Silva ficou comendo bronha, chega no cruzamento, passa na boca do gol, o Rafa, o da Silva tá esquecendo de entrar em campo, outro cruzamento na entrada da... Esse ano não vem mostrando entrosamento e nem mesmo a diretoria vem conseguindo aí fazer alguma coisa. Deixa eu ver agora, roubou essa bola, bateu, defesaça na segunda, afasta a zaga do Primavera! Em cima da linha, Rafa, em cima da linha! Muitas vezes acaba acontecendo isso, chega, 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 mas na hora da finalização acaba falhando, vamos ver como é que segue agora a equipe do Penapolense. Léo Carvalho tem espaço até pro chute, que agora sai em dois tempos, na boa. Eles vão tabelando entre si, Rogerinho pede de novo, agora vai receber, soltapa pro Chiquinho que bate, bate pra fora. Faça essa transmissão conosco, deixando o seu nome pra quem você tá torcendo, o Eduardo Júnior, colocou a quinta marcha, Eduardo Júnior que bate, bate pra fora. Desce, chegou de novo, time do Primavera vem chegando com mais força, faz o cruzamento, a bola desviada, bate de cabeça, o árbitro da partida não marca o pênalti. Mostra ali o chute, tinha demais, né? Outro passe ruim, outro passe ruim, explicente ali, a bola vai chegando, cortou, bateu na rede pelo lado de fora. A defesa do lado direito do Penapolense. A tão famosa terra de Sabrina Sata, Guilherme Santana, entre outros. Entre outros, né? Boa bola enfiada agora, olha o chute, prefere o toque, a bola... Começam a se sentir pressionados, eles precisam duplicar, mas infelizmente não conseguem finalizações aqui no estádio. Outra vez, bom giro do Tibúrcio, perna esquerda bateu, firme defesa novamente, bem ali o Bruno. Acha o Wagner, Juninho, agora sim João Vitor, pode cruzar na área, ele faz o cruzamento, desvio por sobre o gol, prática. Tentando colocar sangue novo, Léo Carvalho, esse permanece em campo, vai levando, vai levando, Léo que cruza, o desvio na trave! Ainda Léo Carvalho, faz a jogada individual, pra quem vem de trás, sai ainda com o último toque no Elton, vai pra lateral. Ô Nelson, pra mim hoje, a equipe... Olha o Nelson. Deixa eu ver essa jogada, limpou pra perna direita, bateu e fez! Na trave, as duas traves! Ainda não entrou, afasta o time do Penapolense! Penapolense! Essa bola pra mim tinha entrado, no que bate pra fora! Se... Ainda não entrou, afasta o tempo, vai levando, 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 vai lev